Oi gente, voltei! Mentira, eu não voltei ainda. Eu sei que eu tô super sumida e vocês também sabem o motivo do meu sumiço. E ainda falta um tempinho pra eu voltar com a rotina normal do vlog. Se você não sabe do que eu tô falando é porque provavelmente você não assistiu o meu vídeo de Maquia e Fala, onde eu explico o motivo do meu sumiço, por que eu tô ausente e tudo mais. Então se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês saberem. Ainda falta mais ou menos um mês pra eu acabar minha faculdade, então eu continuo na correria. Minha vida tá muito, muito, muito corrida, tá muito complicado de conciliar o vlog com a faculdade, com o trabalho, com tudo. Mas hoje eu tive um tempinho livre e resolvi gravar um videozinho pra vocês. Vocês sabem que rolou um tempinho atrás, eu já tô meio atrasada, mas no sábado passado foi o Top Recife. E acho que vocês já sabem que eu sou parceira do evento e eu recebi várias coisinhas super legais. Essa, essa, como é a palavra? Essa, essa edição pra mim foi uma das melhores. E eu vou compartilhar com vocês tudo que eu recebi, tudo que eu comprei. Eu comprei pouquíssima coisa, porque tudo que eu queria eu acabei ganhando, então eu não comprei muita coisa lá. Mas eu recebi muita coisa legal e vou compartilhar com vocês, então vem comigo. Então, eu vou começar mostrando pra vocês os acessórios que eu tô usando, que são da cor da pele. Eu acho que eu já falei várias vezes aqui, é uma loja que eu tô super fã, que além dos acessórios serem muito, muito, muito lindos, são super baratos. Então, eu comprei lá esse colar aqui, ó, que ele é muito lindo, ele é bem grande. Sério, eu tô apaixonada por esse colar. E esse eu comprei, eu paguei 30 reais nele. Gente, sério, eu achei muito barato, porque eu vejo várias lojas vendendo colares grandões, assim, por cento e pouco, 80, 100 reais. E depois tava por 30 reais, eu não tive como deixar. Eu também comprei essa pulseirinha aqui, ó. Que é tipo uma Pandora, uma Vivara, Spiré. E eu achei super linda, super delicada, tem uns detalhezinhos em azul piscina, bem lindo, super tendência. E eu amei, e eu paguei 25 reais nele, eu também achei muito barato, se você levar em consideração que uma Pandora é 300 e pouco. Então, eu achei que valeu super. E aí eu ganhei delas, dois brincos, elas acertaram em cheio, porque eu tô super voltando a usar brinco. Então, ó, eu recebi esse daqui, super chique, eu amei, bem noite. E esse outro daqui, ó, bem elegante, tá vendo? Os dois são bem noite. E eu não sei o preço, porque esses dois eu ganhei, mas eu amei, muito obrigada a cor da pele. E eu vou deixar o link do Instagram de todas as lojas aqui embaixo, tá certo? E aí, lá tem o stand da Raku e da Bourjois. E tinham várias coisas legais, eu surtei. Mas a única coisa que eu comprei foi esse bronze aqui da Bourjois, que ele é super famoso. É o que tem cheiro de chocolate, mas eu odiei o cheiro. Não sei se é porque eu não gosto de chocolate. Mas eu achei o cheiro muito ruim. Mas eu tô adorando, tô até usando ele agora. Fica uma cor bem linda, um marcado. Ele não é tão pigmentado, mas ele, sei lá, a gente consegue acrescentando a cor aos poucos. Fica muito bonito. E aí, eu ganhei da dona do stand, esse esmalte aqui, ó. Que é até o que eu tô usando agora. E é lindo, ela acertou em cheio, porque eu só uso esmalte vermelho. Então, tô amando. E aí, tem um stand lá, que eu não sei falar o nome da marca agora, meu Deus. Eu acho que fala Rinodei. Eu tava falando Inodei, mas a menina lá me corrigiu. Eu acho que é Rinodei ou Rinodei. Que é uma marca de cosméticos nova. Tá chegando aqui em Recife agora há pouco. E eles me deram três hidratantezinhos. O primeiro é esse daqui, ó. Que é um óleo em creme. E eu achei isso muito, muito, muito bom. Porque ele funciona, ele hidrata tanto quanto o óleo. Mas ele não fica tão grudento, tão encebado quanto o óleo. Então, eu tô amando. Ele fica muito seco na pele. Tô usando muito, muito, muito. E ele tem um cheiro de cacau. E ele é bem gostoso. Mas o cheiro, ao mesmo tempo que é cheiroso, mas é um cheiro bem sutil. Então, eu tô amando esse produto aqui. Adorei conhecer essa marca. Eles me deram também um óleo mesmo. Ó. Um óleo que eu tô usando no banho. E é um óleo normal. Também bem cheiroso. O cheiro é igual... Igual não. Bem parecido com... Com o do outro, ó. E eles também me deram um creme para as mãos. Que, segundo ele, ó. É um creme pra mãos. Leite de cereais e óleo de semente de uva. Segundo ele, esse creme é pra... Não mostrar as linhas de expressão. Dá mó linha de expressão que fala? Não sei se é linha de expressão que fala. Mas, tipo, quando a mão vai envelhecendo, esse creme ajuda a esconder a velhice da mão. E aí eles indicam passar assim, ó. Puxando pra cima, pra levantar, pra desarmar. Então, assim... Ele promete ser um babado. Eu tô testando. Mas, provavelmente, eu não vou ver se minha mão tá ficando velha ou não agora. Então, eu tô amando esses hidratantes, ó. Da Rino de Rino de... Não sei como é que fala. Vou deixar o Instagram embaixo também. E aí, vocês sabem que eu sou a louca dos óculos de sol, né? Quando eu vi essa loja, eu surtei, surtei, surtei. E aí eu ganhei esse óculos. Olha que maravilha. Ó, que lindo. Eu achei ele super diferente. Porque ele não é tão escuro. Eu não tenho nenhum óculos assim. E ele, sei lá, ele tem uma armação bem... Bem diferente. Eu amei. Eu recebi da Espetáculo acessórios. Tem vários óculos lindos. Todas as tendências de óculos de sol tem lá. Eu não lembro o preço desse aqui. Mas, quem quiser saber o preço de alguma, é só ir lá no Instagram. E aí, da Femini, eu ganhei essa bolsinha aqui, ó. Que eu achei bem bonitinha. Ela não é pequenininha. Ela é meio média. Então, cabe muita coisa. Eu ainda não usei café embaladinha aqui. Mas, eu achei linda. Vou montar uns looks pra vocês. E essa daqui foi da Femini, ó. Tem até o preço. Ela tava de R$140,00 por R$89,90. E eu gostei muito. E agora, vamos pras roupas. Teve algumas roupinhas aqui. Eu recebi da Dona Nininha. É uma loja que eu conheci na outra edição do Top Day. Eu recebi duas regatinhas bem basiquinhas. Que eu tava precisando. E ela pediu pra eu escolher. Eu escolhi essas duas. Porque eu não tenho tanta bolsa básica. E, ó. Foi essa regatinha aqui de oncinha. É uma regatinha bem basiquinha. Eu até já usei essa daqui pra ir pra faculdade. E... Uma igual a essa, só que branca. Ignorem que ela tá bem amassada. Mas... Dá pra ver, né? Tem as tirinhas aqui. E foi da loja Dona Nininha. É uma loja de Vitória. E tem umas coisinhas bem... Da loja Patrícias, eu recebi outra regatinha. Só que essa é amarela. E aí eu descobri que essa loja é bem pertinho da minha casa. Tem até que combinar. De lá. Uma regatinha bem basiquinha, amarela. Que é ótimo pra usar. E aí, uma das minhas coisas preferidas que eu recebi no Top Day. Foi esse conjuntinho da loja Alume. Ó, a dona da loja é uma fofa. E é essa saia aqui, ó. Essa saia. E essa blusinha. Não é um top, é uma blusa mesmo, tá? E aí quando bota o look, fica parecendo um conjuntinho. E eu tô louca pra usar com o meu sapato novo amarelo. Vai ficar muito, muito lindo. E eu amei esse conjuntinho. Ele tem um tecido bem grosso. Bem gostoso. Tipo, foi minha peça preferida. Eu amei. Então foi da loja Alume. Muito obrigada, Alume. E eu recebi outro conjuntinho. Ah, esse já é o último. Foi tudo? Foi. Esse é o último. Eu recebi outro conjuntinho. Da loja... Maria Bela. E eu ganhei essa sainha aqui de poá. Ó. Que eu achei muito linda. Ó. Ela é assim, plissadinha. E pra combinar com ela... Eu escolhi esse top cropped aqui. Que eu tava querendo muito... Ai. Eu tava querendo muito um desse. Porque eu tenho um de alcinha. E eu queria um com a manguinha maior. Ó. Ele é um top cropped, mas ele é grandinho. Eu adorei. Também tem a qualidade bem boa. Assim, bem grossinho mesmo. E eu também amei. Muito obrigada, Maria Bela. E foi... Foi isso, né? Foi isso. Esses foram os meus recebidos do Top Day. Mais uma vez. Ah. Eu também recebi o que eu mais recebo. Lá é cupcake, brownie, palha italiana. Mas como já vai fazer uma semana. Hoje já é sexta-feira. É claro que eu já comi todos. Quer dizer, eu não. Eu tô de dieta. Comi alguns. E tudo. Não restou nada pra mostrar pra vocês. Mas eu não posso deixar mais uma vez de agradecer a equipe do Top Day. Eu aventuro mais uma vez. Tá? De parabéns. E a todas as lojas parceiras que me encheram de mim. Eu adorei todos. De verdade. Muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. E não esqueçam que eu vou continuar um pouquinho parada nos vídeos. Mas em breve eu volto com tudo, tudo, tudo. Com todo o gás. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.